Revoltante. Uma bebê de apenas um ano e oito meses foi levada pelo pai para o Hospital da Criança de Rio Preto com sinais de maus tratos que podem ter sido cometidos pela mãe, pela mãe da criança, gente. A Melissa Alcântara traz os detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Mel. Oi, Andréia. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, essa denúncia chegou à central de flagrantes por meio de um e-mail. E-mail que foi encaminhado aí por uma enfermeira do Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto, onde esse bebê continua internado. E no e-mail tava o prontuário do paciente. Nesse prontuário constava ali que ele tá com dente quebrado e várias escoriações e também queimaduras pelo corpo. No hospital, o pai da criança contou que suspeita aí de maus tratos. Ele disse que tem a guarda compartilhada da criança. Durante a semana, o bebê fica então com a mãe e aos fins de semana com o pai. A criança agora vai passar por exames no Instituto Médico Legal e a Polícia Civil de Badiba City, cidade onde eles residem, é que vai investigar essa triste história. Andréia. É, a gente não pode acusar, né, porque ainda não existem aí as conclusões, né, de tudo isso. Mas se for realmente a mãe é um absurdo, não tem palavras pra descrever uma coisa dessa, né. Obrigada, viu, Mel.